Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. O caso que nós vamos tratar hoje é um caso completamente diferente de qualquer outro que a gente já tratou aqui no canal. Porque ele não é um caso criminal. Ele não vai trazer nenhum assassinato, nenhum desaparecimento, nenhum crime cometido. O caso de hoje é o de um livro escrito numa língua que nunca ninguém conseguiu ler, seja ela uma língua atual ou morta, ou num código que nunca ninguém conseguiu decifrar. É talvez o maior mistério da criptografia e um dos maiores mistérios da história da arqueologia. É o caso do manuscrito Vonage, o livro que ninguém consegue ler. É um caso que assombra historiadores, criptografistas, estudiosos, arqueólogos do mundo inteiro. Mas o que é esse manuscrito exatamente? Qual é o mistério em volta dele? Vamos ao caso. A primeira aparição de que se tem notícia do manuscrito data de 1912, quando ele foi adquirido por Wilfrid Michael Voynich, esse homem que aparece aí na foto, que era um mercador de livros norte-americanos de ascendência polonesa. Voynich comprou o volume, em meio a cerca de outros 30 livros, no colégio jesuíta de Villa Mondragone, em Frascate, um povo da província de Roma, a cerca de 20 quilômetros da capital italiana. Pelas cartas encontradas junto ao livro, pode-se concluir que ele tinha sido adicionado ao acervo do colégio pelas mãos de Atanasius Kirscher, um jesuíta do século XVII, conhecido por suas habilidades matemáticas e por seu conhecimento de ciências naturais. O próprio Kirscher havia recebido o manuscrito de seu amigo Johannes Marcos Marci, esse homem que você vê aí na tela, que era então reitor da Universidade de Roma, que tinha desafiado ele, quando deu o livro, a decifrar essa linguagem desconhecida na qual o livro tinha sido escrito. Marci, por sua vez, havia recebido o livro de seu também amigo George Barisch, um alquimista de renome que tinha herdado a obra do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Rodolfo II. Disse que o imperador tinha pago 600 ducados pelo manuscrito, que para a época era uma pequena fortuna, porque ele acreditava que tinha sido redigido pelo famoso filósofo inglês Roger Bacon. Essa é uma teoria que até hoje algumas pessoas ainda sustentam, que o Roger Bacon teria ligação com a produção desse manuscrito. E isso jamais foi provado. O manuscrito permaneceu com Voynich até a sua morte, em 1930, quando ele então passou as mãos de sua esposa, Lily. Ela também manteve consigo até falecer, em 1960, ano em que o livro foi herdado pela amiga de Lily e antiga secretária de Voynich, a Anne Liu. Então vocês podem ver aí na foto à esquerda a esposa do Voynich, a Lily, e à direita a Anne Liu, que acabou ficando com o livro depois da morte de Angus. Seguindo instruções deixadas ainda em vida pelo próprio Voynich, Anne determinou que o livro apenas poderia ser vendido a um comprador ilibado, cuja reputação deveria ser submetida à aprovação de um pequeno comitê, formado por ela mesma e por outros quatro velhos amigos de Voynich. Em 1961, um ano após ter recebido o manuscrito de Lily, Anne o vendeu a um comerciante de livros de nome Hans P. Krauss, que é esse homem que você vê na foto, que em troca dos direitos exclusivos sobre o documento, pagou uma boa quantia à antiga secretária de Voynich. Conforme orientações do comprador, Anne enviou cartas a todas as pessoas que já haviam recebido cópias do manuscrito, a fim de recebê-las de volta e preservar a exclusividade exigida por Krauss. O fato de nem todos os compradores terem atendido ao pedido não impediu o comerciante de levar seu plano adiante e tentar vender o livro por uma pequena fortuna, acreditando que o manuscrito estava revestido de muita importância científica. 160 mil dólares, que era para a época uma quantia bastante vultuosa, foi a pedida de Krauss. Após insistentes e frustradas ofertas a potenciais compradores, o Krauss finalmente se convenceu que ele não ia conseguir vender por esse valor e que ele não recuperaria o investimento feito. Frustrado, ele optou por doar o livro à Universidade de Yale, junto a cartas e documentos redigidos por Voynich, incluindo seu caderno de anotações sobre o livro. A biblioteca da Universidade de Yale é essa que você vê na foto, lindíssima, e é lá onde permanece o manuscrito Voynich até os dias de hoje. E aí está uma foto do famoso manuscrito Voynich. O grande mistério envolvendo esse manuscrito é a sua linguagem completamente ininteligível. O texto conta com 204 páginas, edigidas da esquerda para a direita, como é comum na escrita ocidental, sem pontuação, sem vírgula, sem nada do tipo, em um sistema não identificado de escrita. Conta também com diversas ilustrações, pintadas a partir de pigmentos das mais variadas tonalidades, e isso para a época seria um capricho, que não teria saído barato. Esses pigmentos eram raros, eram muito caros, e para aplicar no papel requeria uma técnica específica, requeria ser praticamente um artista. Também é consenso que o livro que hoje conhecemos não está completo, tendo perdido ao longo dos anos 68 páginas de seu conteúdo original. O manuscrito conta aproximadamente com 170 mil caracteres, distribuídos em 35 mil palavras. Ninguém jamais soube precisar a identidade do seu autor. O manuscrito é dividido em quatro partes. A primeira é chamada de botânica, e conta com 113 ilustrações de plantas, como vocês podem ver aí. Como se não bastasse a linguagem indecifrável, tampouco foi possível identificar a maioria das espécies vegetais desenhadas. Alguns dos vegetais desenhados são bastante parecidos com aqueles que conhecemos, embora não completamente iguais. mas outras plantas não correspondem a nenhuma que a gente conheça atualmente. A segunda parte, chamada de astronômica, apresenta diagramas de estrelas, conforme você pode ver aí na tela. Algumas constelações nunca foram identificadas, mas é possível distinguir referências a alguns signos do zodíaco. A terceira parte, talvez seja a mais bizarra de todas, é a chamada biológica. Ela traz figuras de mulheres nuas imersas em fluidos escuros e um fluxo ligado por vasos comunicantes. Aí você pode ver um exemplo dessa parte, realmente é bastante estranho, né? A gente vê ali claramente mulheres nuas se banhando no que parecem ser tinas, a gente não tem certeza, mas é difícil entender o que o autor quis transmitir com essas imagens. A quarta parte, a farmacológica, apresenta desenhos de frascos, ampolas, raízes e plantas que se supõem medicinais. Ainda há uma quinta sessão, mas ela não é considerada parte integrante do manuscrito. Ela não tem ilustrações elucidativas, se estende da página 103 a 204 e foi considerado pelos estudiosos como o índice do manuscrito. A própria datação do manuscrito é motivo de controvérsia. Enquanto o teste do carbono 14 remeteu à origem do livro ao início do século XV, outros indícios apontam em direções divergentes. Existem desenhos detalhados do que os especialistas entenderam ser girassóis, como esse que está na tela, na seção botânica do livro. Isso leva a crer que o manuscrito teria sido escrito após o descobrimento da América, uma vez que a planta é típica daqui e não era conhecida na Europa até o descobrimento da América. Possíveis referências ao alquimista Jacobus Horzick, que é esse que aparece na foto, descobertas no texto após análises por radiação infravermelha, sugerem, por outro lado, que o livro teria sido elaborado durante ou após o período em que viveu o estudioso no começo do século XVII. A única certeza que a gente tem a respeito da origem do manuscrito, segundo todos os estudos realizados até agora, é que ele foi elaborado na Europa em algum momento entre o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Entretanto, a data exata de sua elaboração, o seu autor ou sua finalidade, ainda constituem questões que jamais foram satisfatoriamente elucidadas. Muitas teorias têm sido desenvolvidas a respeito do tema. A mais antiga delas, a gente já comentou aqui, remete à ideia de que o manuscrito teria sido obra do monge e filósofo inglês Roger Bacon, que é esse que aparece na tela. Entretanto, a datação do documento, que é um pouco imprecisa, mas varia ali entre o século XV e XVII, descarta essa hipótese. Por que o monge viveu no século XIII? Derrubada, então, essa hipótese, que é a mais popular, inúmeras outras surgiram. O livro poderia ser um tratado de ciências naturais para uns, um manuscrito religioso secreto para outros, ou até mesmo uma fraude do próprio Voynich, isso aí foi levantado, uma fraude que se destinaria a torná-lo famoso, o que com certeza aconteceu, pelo menos entre os estudiosos. Uma teoria bastante factível propõe que mais de um código tenha sido utilizado na elaboração do manuscrito, o que ajudaria a explicar sua complexidade. Explicações mais recentes e complexas, desenvolvidas em diversas universidades destinadas à criptografia e arqueologia, começaram a tomar forma a partir deste século. Inclusive, aqui no Brasil, o professor Jorge Stolfi da Unicamp levantou algumas hipóteses sobre a origem do manuscrito, sem, entretanto, chegar a nenhuma conclusão. Ao longo do tempo, e principalmente em tempos mais recentes, muitos tentaram decifrar a escrita e a língua desconhecidas do manuscrito do Voynich. É importante deixar claro que até hoje, a ciência não aceitou nenhuma hipótese que foi apresentada como a solução definitiva que quebrasse o código do manuscrito. Mas muitas hipóteses surgiram. A Universidade da Pensilvânia, por exemplo, já na década de 20, lá quando o manuscrito estava em posse do próprio Voynich, publicou um artigo no qual defendia que o texto visível não teria significado e que o verdadeiro conteúdo seria um subtexto micrografado com marcas minúsculas ocultas em latim nos caracteres maiores. Isso nunca ficou provado. Eles também atribuíam o texto como obra de Roger Bacon. Mais tarde foi lançado um livro, inclusive, chamado Roger Bacon Cipher, The Right Key Found. que seria alguma coisa como O Código de Roger Bacon, A Chave Certa Encontrada. Mas, como a gente já falou, depois do teste do Carbono XIV, ficou provado que a obra não era desse filósofo inglês. Outro estudo atribuiu o texto ao povo cátaro, com a ideia de que o texto teria se originado de uma mistura de diversas línguas medievais da Europa Central. O texto, porém, não correspondia à cultura cátara e a tradução também não fazia muito sentido. Foi sugerido também que teria sido usado o ucraniano. Esse é um outro estudo que foi publicado. Só que um ucraniano diferente, com as vogais removidas. Quando tentaram traduzir usando essa sistemática, porém, o texto também não fez muito sentido, além de não corresponder às figuras presentes no manuscrito. Uma pesquisadora chegou a atribuir ao Leonardo da Vinci a autoria do manuscrito, mas ela fez isso sem nenhum embasamento científico e não obteve apoio na comunidade científica internacional. Alguns pesquisadores chegaram a desconfiar da autenticidade do manuscrito, porque ele é muito perfeito, parece não ter erros na escrita, parece que ele nunca foi corrigido. Então, a própria Universidade de Yale, ou pelo menos alguns estudiosos de lá, e vamos lembrar que Yale é a universidade onde está guardado o manuscrito, assumiram a teoria de que Voynich teria produzido uma farsa simplesmente para se beneficiar da fama. Só que se foi isso, ele gastou um dinheiro considerável adquirindo ou produzindo essa farsa. Em 1945, foi constituído em Washington um grupo de estudiosos, o First Voynich Manuscript Study Group. Eles fizeram uma abordagem mais metódica e objetiva. E eles chegaram à conclusão que havia um grande número de palavras repetidas. Isso levava à ideia de que se tratava de uma linguagem artificial e não de uma língua natural. Estudos da década de 70, baseados em casuística e estatística de letras e palavras do texto, chegaram à conclusão de que a linguagem usada no manuscrito era uma linguagem muito simples. E aí, eles fizeram uma correlação com a língua havaiana. é a única língua conhecida que teria um léxico tão simples quanto o do manuscrito Voynich. Mas essa teoria também não proliferou porque eles não conseguiram fazer uma tradução mais certa ou mais precisa do documento. O mais novo estudo do manuscrito, até o momento que eu gravo, ocorreu em 2019. Nesse ano, um pesquisador chamado Gerard Cheshire clamou haver decifrado o código do livro. Cheshire acredita que os registros são compêndio de informações sobre remédio à base de ervas, banhos terapêuticos e leituras astrológicas, o que até aí não é uma conclusão muito difícil, dados os desenhos. Para ele, ao invés de ter sido escrito em código, os símbolos fazem parte de um sistema de linguagem escrita comum na época em que foi escrito, o proto-românico, que seria uma língua que teria influenciado o espanhol, o italiano e muitas outras. Teria dito ele, abre aspas, o idioma proto-românico era usado muito no Mediterrâneo durante o período medieval, mas raramente era escrito em documentos oficiais ou importantes, porque o latim era a língua da realeza, igreja e governo. Fecha aspas. Então ele clamou ter decifrado o código, só que o interessante é que ele teria feito isso em duas semanas. Então, na verdade, ele acabou caindo em descrédito na comunidade científica internacional, primeiro porque nunca conseguiu provar a sua teoria, que é cheia de lacunas, e segundo porque o manuscrito que está sendo estudado há um século dificilmente seria decodificado no período de duas semanas. O fato é que o manuscrito Voynich vem sendo estudado por mais de 100 anos por diversos especialistas em criptografia, inclusive membros do serviço secreto de diversos países, alguns inclusive responsáveis por quebrar códigos secretos alemães e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. O manuscrito foi o único a resistir às análises dos experts em criptografia da Marinha Americana, que ao fim da guerra estudaram e analisaram alguns antigos códigos cifrados para testar os novos sistemas de codificação. Também foram usadas análises por programas de computador que não encontraram padrões que correspondam a qualquer língua conhecida. Bom, na verdade, o que eu trouxe aqui foram algumas das teorias que se conhecem. Se vocês procurarem na internet, tem muitos sites de muitas pessoas que clamam de alguma maneira ter decodificado o livro. Mas, como eu falei, a comunidade científica não aceita as teorias até hoje propostas e tudo permanece um mistério. Eu acho que aí vai ser um mistério difícil de quebrar. Você pode acreditar, por exemplo, o que é uma farsa, que é um embuste, mas se foi uma farsa, como a gente já falou, foi uma farsa que custou muito tempo e dinheiro a quem fez, porque ele, de fato, foi feito no final da Idade Média e no começo da Idade Moderna. E é difícil pensar em alguém que gastasse tanto tempo e dinheiro simplesmente para produzir uma farsa para os outros ficarem quebrando a cabeça para decifrar. Bom, para finalizar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um documentário que o The History Channel lançou em 2012 sobre o manuscrito Voynich. Eu acho que ele é muito interessante e acho que ele é um material de referência para quem se interessar pelo assunto. E fora isso, pessoal, eu agradeço. É tudo o que eu tenho para apresentar por hoje. É um caso bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Não tem crimes, não tem desaparecimentos, não tem assassinatos, mas é um mistério. Um mistério em forma de livro. Eu espero que vocês tenham gostado. muito obrigado a todos, até a próxima e um grande abraço.